Jogos de super-heróis são 8 ou 80, ou são muito bons ou são esquecíveis Se eu pegar pela memória, um jogo que me marcou bastante positivamente Foi a morte e o retorno do Superman, que era um beating up bem competente Eu joguei muito no meu Super Nintendo, mas também foi lançado para o Mega Drive Te contextualizando, a morte do Superman foi um evento nos quadrinhos Um verdadeiro sucesso de vendas, tão arrebatador que surgiu uma onda de mega-eventos Que mudaram os principais super-heróis da época Tipo o Batman com a queda do morcego, a saga do clone no Homem-Aranha e por aí vai Eu até comprei na época as revistas em quadrinhos Primeiro a morte do super-homem, ainda era escrito super-homem, não tinha essa globalização nos nomes E depois o retorno, que era em 3 volumes O primeiro deles era bem legal, a capa era vazada com aquele S Pena que essas revistas se perderam com o tempo E como eu estava envolvido com a história, todo o material relacionado me interessava E claro, que o jogo não poderia faltar E o game adapta bem a história em quadrinhos Trazendo depois da morte do Homem de Aço, quatro entre aspas substitutos Um super-ciborg, o Erradicador, que era um personagem já do universo do Superman Que também era kriptoniano, e na história realmente achava que era o Superman Uma versão estranha do Superboy, e o Aço, um cara grandão, que veste um tipo de armadura Teve até filme estrelado pelo Shaquille O'Neal E no final, é claro, tinha o retorno do Superman Aquela versão bizarra com mullets Esse foi um dos primeiros jogos da Blizzard Mostrando que a empresa, desde o início, não estava pra brincadeira Sempre fazendo bons jogos, e bem legais também Por outro lado, o Superman também teve um dos piores jogos de todos os tempos E pra mim, está no top 10 fácil Que é o Superman 64, do Nintendo 64 E claro que você vai me perguntar Mas e sui? Por que o Superman 64 era tão ruim assim? A resposta é que não tem apenas um motivo São vários que foram se encaixando A jogabilidade é triste de pensar Passar mais da metade do jogo atravessando no meio de argolas Em um tempo limitado Isso porque estamos falando de um dos seres mais poderosos do universo da DC E os gráficos simulavam a animação que passava na TV Só que sem a mesma competência E a história, meus amigos, era totalmente sem sentido Olha só, Lex Luthor, que é o maior vilão do Superman Que é super inteligente E traça planos de forma meticulosa Sequestra os amigos do Superman Pra quê? Pra nada Sério O enredo não explica o motivo E os coloca no mundo virtual E o Superman entra nesse mundo virtual para resgatá-los Por isso que nesse lugar Os poderes deles são limitados Fora os bugs Carros extremamente fortes Inimigos cheios de glitz Enfim Uma sacanagem só É Fazer um jogo de super-herói É bem complicado Pois ele já começa com um custo inicial envolvido nos direitos do personagem Toda a história que esse personagem traz Que muitas vezes Limita a criatividade dos produtores Fora a base de fãs Que tem que ser agradado É verdade Mas também tem que ser um game para todos Até pra quem nem faz ideia de quem é esse super-herói E por isso Muitas vezes Jogos quase prontos Até com gameplay Não viram a luz do dia Ou são mega anunciados E nunca são lançados Você quer ver alguma dessas histórias inacreditáveis? Pois bem Eu vou te mostrar agora Então Bora! Lobo Se tem um personagem que ficou popular nos anos 90 Foi o Lobo Estava na moda Aquele tipo de anti-herói Descolado Com cara de vilão E que não liga pra nada Além claro da sua moda Fazia sucesso nos quadrinhos Nos action figures E até nos desenhos animados Da Liga da Justiça E do Superman Ele apareceu A demanda por qualquer coisa do personagem Estava em alta Então A Ocean Software Começa a produzir um jogo para o Lobo Em 1995 Com o Playstation 1 O Nintendo 64 E o Saturn bombando Resolveu desenvolver Pro Super Nintendo E pro Mega Drive Tá bom Sem problemas Afinal A base instalada dos consoles Ainda era alta E seria um jogo de luta Que seria protagonizado pelo Lobo Mas Quem seria os outros lutadores? Aí já começa a primeira dificuldade Não poderia ser do primeiro escalão da DC Pois ofuscaria o personagem principal E pior Traria mais custos a produção do jogo E por isso Os próprios desenvolvedores Chamaram os lutadores selecionáveis De elenco de apoio Entre aspas Apostando tudo no carisma do Lobo E olha só que jogo A Lobo aparece com o Rock Bem genérico de fundo Uma seleção de personagens Bem escura Aliás Todo jogo é escuro E usaram a mesma tecnologia Do Donkey Kong Country Transformando gráficos 3D Em pixels E eu vou te falar Algo que não deu muito certo Nesse jogo aqui Esse game foi testado Desse modo Que você viu Em vários eventos E o resultado foi catastrófico Personagens desconhecidos Falta de golpes Jogabilidade monótona Enfim Nada do que era esperado A Ocean investiu no game Até quase ser concluído Tanto que tem até uma run jogável Só que como nós sabemos Foi cancelado Aliás O Lobo não consegue engatar Uma carreira solo em nada Em 2021 Estava planejado Uma série do personagem Que passaria na HBO E HBO Max Só que foi cancelada Lobo Sério Vai se benzer Vai ter sorte assim na puta X-Woman O vírus sinistro Os X-Men Eram o grupo C da Marvel Mas nos anos 90 Subiram ao patamar Do primeiro escalão Os quadrinhos Se tornaram os mais vendidos Servindo de até escada Para alguns personagens Sério De verdade Se algum super herói Estivesse em baixa Era só colocar um encontro Com os X-Men Que as coisas se ajeitavam E ainda tinha a famosa animação Incrivelmente sensacional Dos anos 90 Com aquele Tananana Que adaptava as melhores histórias Dos mutantes para a TV E por isso Não tinha como dar errado E claro que tinham jogos dos X-Men Tanto no Super Nintendo Como no Mega Drive E faziam muito sucesso E eram bons E bem avaliados Só que a proposta Da Soft House Clockwork Tor Toys Era fazer um game Só com as personagens Femininas Do Super Grupo A história seria Que um vírus sinistro Por isso O título do jogo Estava infectando Apenas os mutantes Homens Dos X-Men E por isso Quem lideraria o grupo Seria a Tempestade E a Musa Vampira Que também estava Bem alta na época Pra você ter uma ideia Até o vídeo promocional Do game Foi divulgado na E3 De 1996 E tinha até data De lançamento Programada Para outubro Daquele ano E as revistas De videogame Não ficavam atrás Trazendo imagens De gameplay Com a Vampira Instigando ainda mais A espera pelo jogo A matéria Que ficou mais conhecida Foi a da EGM Que colocava X-Woman The Sinister Virus Como um jogo exclusivo De Mega Drive Sendo distribuído Pela SEGA E mostrando ainda mais Gameplay Agora com a Tempestade Mas aí Você vai me perguntar Eu sei E Sui Por que o jogo Nunca foi lançado Sendo que teve Um investimento alto Em marketing Existia aparentemente Uma ROM jogável E até data De lançamento E distribuidora A resposta É que a Soft House Clockwork Tortoise Estava muito mal Financeiramente E não conseguia Nem sequer Pagar os funcionários Que eram Ex-funcionários De outro estúdio A Malibu Interactive E olha que o jogo Realmente prometia Pois a Soft House Tinha produzido Um ótimo jogo De Adventures of Batman e Robin Que saiu para o Mega Drive E SEGA CD Apenas pelas gameplays Apresentadas Por que nunca Pelo menos por enquanto Apareceu nenhum marrom Do jogo jogável Uma pena Lanterna Verde De Super Nintendo Em 2020 O historiador De videogames E também Youtuber Liam Robertson Com a ajuda Do também historiador De jogos Frank Gaskin Encontraram Um protótipo De cartucho De um jogo Do Lanterna Verde Que nunca foi lançado E que foi desenvolvido Também Pela Ocean Software E felizmente Eles conseguiram Executar o jogo E a gente Poderia ter o gostinho De ver como seria Esse game A história Desse jogo Começa em 1991 Quando a Ocean Software Estava trabalhando Na primeira versão Desse jogo Sim Primeira versão Daqui a pouco Vai fazer sentido Pera aí A Soft House Já fazia jogos Com personagens Da DC Comics E a bola da vez Seria o Lanterna Verde Só que o jogo Não seria Para o Super Nintendo E sim Para o Amiga E para os PCs Da época Só que o jogo Não estava agradando Tanto os desenvolvedores Como o público Nos testes feitos E por isso O projeto Acabou sendo Cancelado Pela primeira vez Só que em 1993 O Super Nintendo Estava bombando E como já haviam Concluído Todos os projetos Que tinham A equipe Da Ocean Software Resolveu Ressuscitar O tal jogo Do Lanterna Verde Só que agora Exclusivo Para o console Da Nintendo Saindo assim A segunda versão Do jogo Que logo que foi Retomada A revista Game Fan Fez uma matéria De página inteira Dizendo inclusive Que seria lançado Não só para o Super Nintendo Mas também Para o Mega Drive Mostrando cenas de game Contando um pouco Do personagem E dos inimigos Que estariam presentes No jogo Um preview completo A partir daí Foi uma festa De imagens E previews Do jogo Em todas as principais Revistas De videogame Mundiais Mas mesmo Sendo bem aguardado O jogo Sofria de modificações E atrasos E essa versão Que foi descoberta Em 2020 Foi a terceira E última versão Que não foi lançada Simplesmente Porque acabou O prazo De licenciamento Com a DC Sobre o personagem Em jogos Puxa Que mancada Também Acabaria a parceria Com a Ocean Software Que não conseguiu A partir daí Adquirir mais Nenhuma licença Da DC Mas me diz aí Pelo que você viu Acha que o jogo Seria legal Ou seria um fracasso Como foi o filme De 2011 Demolidor O Homem Sem Medo O problema Desse jogo Foi a grandiosidade Mas não é Que os desenvolvedores Quisessem um game Tão grandioso Pelo contrário Seria apenas Uma celebração E acabou Virando um tormento Se liga nessa história Do Demolidor O jogo Que nunca saiu Do Playstation 2 E do Xbox clássico Esse vídeo Que você vê ao fundo Foi o primeiro Trailer do jogo Um minuto e meio De cenas do game Com Demolidor E Electra Se mostrando Um jogo Bem promissor E ao final Tem um logo Escrito Demolidor Em breve O logo Da distribuidora Em Core Software A Marvel Dona do personagem E a 5000 Feeds A soft house Do jogo E é por ela Que começamos A nossa história A produção De Demolidor O Homem Sem Medo Começa com uma Pequena desenvolvedora De jogos Chamada 5000 Feeds E sério Eles queriam fazer Um jogo Pequeno Quase que independente Que traria Apenas histórias Celebrando os momentos Mais importantes Da história Do Demolidor Nos quadrinhos Nessa época A detentora Dos direitos Dos jogos Do Demolidor Era em Core Software Que também tinha Os direitos Do Capitão América Só que Toda essa história Mudaria em 2003 Quando a Sony Pictures A 20th Century Fox E a Regence Pictures Estavam no processo De finalização Do filme Do Demolidor Sim Aquele lá Com Ben Affleck O filme Teria sua estreia Em 14 de Fevereiro De 2003 E por isso O jogo Acaba tendo Um orçamento Maior E consequentemente O jogo Seria maior Também Sendo planejado Para ser um game De mundo aberto E ser lançado Junto com o filme Para promover Esse jogo Além de expandir As plataformas Seria lançado Também Para o concorrente Do Playstation 2 O Xbox clássico Como a 5000 Feeds Caiu de paraquedas Nessa história Teve que se submeter A avaliação Entre aspas Dos conselhos Da Sony E Microsoft Olha só A sugestão Da Sony Um sistema De combate Pirem Up E uma mecânica De evolução Inspirada Na série Tony Hawk Pro Skater Que estava fazendo Muito sucesso Na época Enquanto a Microsoft Fez uma abordagem Mais descontraída Permitindo que os Desenvolvedores Fizessem O que quisessem A Sony Também tinha Sérias divergências Com a Marvel Pois ela queria O poder Na direção Do enredo Enquanto a Marvel Queria ser fiel A sua propriedade Intelectual Apesar de tudo isso O desenvolvimento Do jogo Ocorreu sem problemas Pelo menos Nos primeiros meses Até a contratação De novos designers Que usariam O motor gráfico Renderware Da Criterion Software Que era utilizado Nos mais populares Jogos de mundo Aberto Da época Inclusive Eu já mencionei Isso em vários Vídeos aqui no canal No entanto A Encore Software Não quis pagar As taxas Para usar Essa engine Então a equipe Resolveu Criar seu próprio Motor gráfico No processo Que provou Não funcionar Muito bem Com o mundo Das sombras Que o demolidor Usa Para localizar E sentir o medo Dos seus inimigos Além de outras Mecânicas De jogabilidade Que não estavam Dando tão certo Assim Isso ocasionou Uma mudança Radical no game Ele deixou De ser de mundo Aberto Se tornando Totalmente Linear Com a câmera Atrás do personagem Mas as divergências Não terminaram Por aí Os recomeços Geraram atrasos E consequentemente Demolidor O Homem Sem Medo Não foi lançado Junto com o filme Como era previsto Sendo adiado Para o verão De 2003 E depois Sofreu mais um adiamento Com o game Praticamente finalizado Lançaram até um trailer Que era lotado De gameplay Aparecendo Além de batalhas Mecânicas de jogo Jogabilidade Inimigos Até o rei do crime Aparecia E terminava Com um em breve No início De 2004 Como nós sabemos Esse prazo Também não foi cumprido E pra finalizar Porque desgraça pouca É bobagem Vários funcionários Da 5000 Feats Simplesmente Abandonaram O desenvolvimento Do jogo Bem nessa fase final Alegando Que nada que fizessem Agradava a Marvel Que se recusou A aprovar o jogo O que ocasionou Seu cancelamento A 5000 Feats Encerrou suas atividades Em 2012 E vários Ex-funcionários Da empresa Dizem que o jogo Estava praticamente pronto E era jogável Algumas imagens Apareceram na internet Mas sem muita comprovação Que aquilo Era realmente O jogo final Ah e tem mais uma coisinha Você viu que naquele Último trailer Bem no finalzinho Tinha um site DerryDevilleGame.com Claro que o site Não existe mais Só que esse site Foi recuperado E é claro Que eu vou mostrar Pra você E aparentemente Mostra a possível Capa do jogo Os personagens Jogáveis E inimigos Além de um pequeno resumo Do personagem E da jogabilidade Do game E eu vou te confessar Eu gostaria muito Que aparecesse Uma ISO Desse game É claro Que existem Muitos outros jogos Que não viram A luz do dia Mas eu peguei Os que tinham Histórias interessantes E que também Tem muitos documentos Fotos Vídeos Ou protótipos Para comprovar Tudo que eu mostro No vídeo Só que me fala aí Quais os jogos Cancelados Que eu não citei Aqui E que você queria muito saber Por que Raios Não foi lançado Quem sabe Eu não vou a fundo Pesquisar esse jogo Pra você Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais